O confronto regional aconteceu no ginásio Monsenhor Engilberto e os palmenses saíram na frente após linda jogada individual de Andrei, que chutou cruzado e Beisola, livre de marcação, toca para as redes. O Ampere buscou empate com Joalisson, porém 20 segundos depois, Taquá voltou a colocar o Palmas na frente, 2x1. Na segunda etapa, o Ampere teve maior posse de bola e empatou com Jardel aproveitando o rebote, 2x2. Agora, Taquá faz boa jogada e Giovani marca o terceiro. Restando 5,40 para o fim, Juninho ampliou após erro do goleiro Rony, 4x2. Diego César diminui após cobrança perfeita de pênalti, 4x3. Faltando 52 segundos, Taquá errou o passe e Adailton completou para as redes, empatando o Clássico em 4x4. O lance derradeiro veio no tiro livre, restando 30 segundos. Beisola fez o gol da vitória. Final, Palmas 5, Ampere 4. O Palmas sobe para sexto lugar. O Ampere segue em décimo.